Música Me desculpe, furtaram a minha moto hoje de 2 horas da tarde de frente ao cemitério Eu estou pedindo um apelo para vocês para me ajudar em nome de Jesus Para quem estiver com ela, se foi brincadeira ou se não foi Joga ela no lixo assim para pegar, porque ainda estou pagando Eu trabalho lá no cemitério e é NX 200, azul com as tampas brancas Não estou com maldade com ninguém não, por favor me ajudem em nome de Jesus Eu estou pegando, o recibo está até aqui ainda, eu estou pagando Já fez o boletim Já fez o boletim, em nome de Jesus me ajudem meus amigos Eu não tenho maldade com ninguém não, eu só queria minha moto de volta para o meu trabalho Para eu andar com ela, por favor tenha pena de mim em nome de Jesus Ei, olha Ramon Olha a alegria aí que Ramon encontrou a moto Ramon encontrou a moto Eu estou agradecendo a todos vocês, obrigado viu Vocês dos faces, os amigos que trouxem E Jesus Cristo te abençoe tudinho viu Graças a Deus a moto está aqui, obrigado mesmo a vocês, obrigado A polícia militar também Já estou indo lá tirar o BO e está tudo em paz em nome de Jesus Obrigado mesmo A moto já está aqui, o amigo dele encontrou e trouxe Aí está por aqui O ladrão se arrependeu e disse Acho que o cara comprou para roubar os dias, mas não queria pegar e empurrar Empurrar e vai mesmo, eu sei saber empurrar É bom, mas não queria que o cara p trzeba